E salve, salve, rapaziada Quem tá falando aqui é o Dex, beleza? Tropa, recentemente eu fiz um vídeo sobre esse carinha aqui Sobre o MSI modificado, beleza? E muita gente ficou com dúvida aí, mano, entendeu? Rapaziada aí, chegou no vídeo Aí, chega no... Alguns, né? Não todos Chega no vídeo, pega o download e vaza, rapaziada Peça atenção, tropa Assista até o final do vídeo pra fazer tudo certinho Senão não dá certo mesmo Muita gente reclamou aí que não tava dando certo e tal Mas quem assistiu até o final do vídeo conseguiu Tá jogando suave Tem um menino aí, mano, uns menino aí Que tá jogando no notebook com 2GB de RAM, mano Tá jogando suave, tranquilo, tá ligado? Então presta atenção, rapaziada Pra dica que eu vou passar aqui Eu fiz esse vídeo aqui relativo a isso aí, beleza? E eu vou passar umas dicas aí também pra parar de travar Essas coisas aí, beleza? Eu vou esclarecer algumas dúvidas de vocês aí, beleza, rapaziada? Espero que vocês gostem, mano E se você gostar, deixa o likezão no vídeo Se inscreve no canal e compartilha, beleza? Dá uma força aí, rapaziada Agora já é de madrugada Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque Muita gente tava me pedindo Mas, pô, eu tenho trabalhado aqui a pouco, rapaziada Então dá uma força aí, beleza? Ó, primeira coisa, rapaziada Já vou pedir pra vocês Desinstala qualquer antivírus que você estiver aí Ah, por quê? Tem vírus? Não, mano, não tem vírus nenhum Mas isso daqui é um emulador Ele tá emulando um celular, entendeu? Aí esse daqui ainda é modificado Foi tirado muita coisa de dentro dele Pra rodar num PC mais fraco Aí fica acusando E fica travando o seu jogo Fica dando lag, entendeu, rapaziada? Então, exclui qualquer tipo de antivírus Desativa o Windows Defender, beleza? É... O que mais? E... E ativa a virtualização do seu PC, beleza, rapaziada? Precisa sim de virtualização Esse emulador precisa, beleza? É... Rapaziada, vai vir esses dois arquivinhos aqui pra você, ó Você vai clicar nele em cima aqui, ó Ó Não, aliás, só vai dar dois cliques aqui, ó Ó, vai aparecer isso daqui Você vem aqui, extrair Área de trabalho Pá, extraiu Ele vai ficar isso aqui, ó Vai transformar nisso a pastinha aqui, beleza? Vai transformar nessa pastinha E nisso daqui também, beleza? Aí você vem aqui Dá dois cliques e instala isso aqui Beleza, rapaziada? Eu já instalei já pra mostrar aqui, ó Todo mundo sabe como que instala, né, rapaziada? É bem facinho Qualquer coisa, volta no vídeo lá e dá uma olhadinha Mas é bem facinho Deu dois cliques e instalou, beleza, ó Vocês vão reparar aqui que eu não instalei Free Fire nenhum aqui, tropa Não tem Free Fire, não tem root feito, não tem nada Não tem Super Su, não tem Color Change, não tem nada aqui, tropa Só tem o Google Play aqui E esse negócio aqui que eu nem sei pra que é essa misera E tropa, vamos lá, ó Você vai clicar aqui, ó Agora esse daqui já foi Pega esses dois aqui, que é o que você extraiu, né Entra dentro dessa pastinha aqui, tropa E dá um copiar, ó Dá um Ctrl A, copia tudo, ó Copiar Aí o que você vai fazer? Você vem aqui, ó Onde que ficou o atalho do emulador que você instalou Clica com o botão direito e vem abrir local do arquivo Abrir local do arquivo Ó, vai tá aqui, tropa Cliente E vai tá essa pastinha antes Em vez de você colar nesse aqui, cliente Você vem aqui, ó Volta uma casa antes E copia aqui, ó Blue Stakes MS2 Coloca tudo aí Dá um Ctrl V, ó Ó, é simples Dá um Ctrl V Só esperar aqui, rapaziada, ó Só esperar Fechou? Enquanto isso, deixa eu fechar o... Enquanto... Enquanto isso, deixa eu fechar só o emulador que ficou aberto aqui, ó Gerenciador de tarefas MSI Fechei Já era Só esperar carregar aqui, tropa Pra não dar nenhum erro Às vezes demora um pouquinho, rapaziada Depende muito aí É... Da máquina também Mas é bastante coisinha Então, ó A hora que aparecer isso daqui, ó Substituir os arquivos do destino Beleza, rapaziada? Então faz todo o processo bem certinho Pra não... Depois não... Não vim me dizer que não deu certo Muita gente conseguiu tá jogando aí Tem rapaziada jogando em notebook Em PCzinho da Xuxa, tá ligado? Aí tem gente aí que tá reclamando Que não conseguiu Que não sei o quê Que é clickbait, não sei o quê Mano Assiste o vídeo completo, rapaziada Tem gente aí que pensa que É só chegar, pegar o link E vazar, mano Daí o cara não consegue instalar E fica hateando Mas, pô, tropa Eu tô tentando ajudar vocês, mano Entendeu? Então Vamos dar uma força aí, beleza? Se inscrevendo no canal E compartilhando o vídeo Pra mais pessoas... Quanto mais pessoas vê É melhor, rapaziada Beleza? Fechou? Vamos esperar carregar aqui, tropa Ó E, mano Lembrando aí Tem live aí todo dia, rapaziada Vou deixar... Vou deixar aí o negócio Do membro ativo também, rapaziada E agora A partir de hoje Já tá ativo o membro Então dá uma força aí também E, ó Todos os membros aí, rapaziada Vai ter o meu WhatsApp Vai poder conversar comigo diariamente Vai poder jogar comigo Vai poder gravar comigo Ter parceria em vídeo E mais coisas aí Como emotes nas lives Essas coisas aí, rapaziada Beleza? No mais É isso mesmo, mano Só tenho a agradecer vocês aí Tamo com 5 mil inscritos já, mano Quase 6 mil Graças a Deus E vamos que vamos, rapaziada Vamos a 10 mil aí Se Deus quiser, né, doidão? Você tá doido? Ó 95% Vamos esperar aqui, né? Já batimos papo demais Esperar carregar Essa miséria 97% Não vou cortar o vídeo Porque se eu cortar Muita gente vai falar Ah, você fez montagem Não sei o quê Então eu prefiro não cortar o vídeo Rapaziada Do que acontecer essas paradas aí Depois, entendeu? É melhor deixar como tá Mesmo que demore Mas pelo menos eu não cortei o vídeo Tô com a consciência limpa Beleza? Ó, terminou Pode fechar a pastinha aqui, ó Você vem cá E clica com o segundo cu Com o botão aqui do O teu botão direito aqui Do do mouse, né Executar como administrador Beleza? Executou como administrador Aqui vai aparecer Serrinha aqui, tropa Dá um ok E aguardo uns minutinhos aí Que o seu emulador Vai iniciar, rapaziada Ó Ele dá uma bugadinha Por causa de você De modificar Dá umas paradinhas aí Mas Mas é normal, beleza? Ele vai demorar um pouquinho aqui Porque aí é a primeira instalação E agora vocês já podem ver, mano Que não tinha nada Naquela hora Mas agora Olha isso Olha isso aqui, ó Parece uma mágica, rapaziada Ó Free Fire já tá instalado Não precisa nem Entrar no Google Play Ó Tudo SuperSul ColorChange Mano, tá tudo certinho aqui, tropa Não tem segredo Não tem segredo Mano, é só Fazer como eu faço no vídeo E pronto Tem gente que fala Que o link tá Quebrado Que não sei o que Mano, tá tudo certinho Tudo funcionando Olha aqui, rapaziada Ó Esse aqui é o ColorChange Esse aqui é o Free Fire Tá ligado Tá ligado Vou entrar aqui no Assim aqui, tropa Só pra vocês verem que tá funcionando normal, mano Ó Ó Vem cá, ó Na configuração do jogo Do... Do... Agora vou dar umas dicas pra vocês, rapaziada Mano, você que tem um PC muito ruim Mas muito ruim Tá ligado aquele PCzinho Que... Tá xuxa mesmo, rapaziada Clica aqui, personalizado, mano E coloca aqui 800 Pera aí Tô fazendo errado Tô fazendo errado Ó, aliás Vamos começar daqui, ó Vamos começar daqui mesmo Que eu ia começar lá Mas vai daqui mesmo Tropa Coloca primeiro aí um... Uma... A nativa do seu... Do seu... Do seu... Do seu monitor Você vê que trava, mano Você vê que dá uns lagzinhos Coloca restaurar o sistema Coloca personalizado E coloca aqui, ó Não, aliás Coloca personalizado Coloca 800, tropa 800 Daí você clica aqui Ele vai ficar 450 Coloca 800 na frente E... A hora que você clicar aqui Ele vai definir o 450 Beleza? Aí, rapaziada Ninguine Ninguine você vem aqui, tropa Ninguine, aliás Sei lá como é que fala, mano Ó, OpenGL Se caso É... Deu um lagzinho Põe a DirectX Aqui, tropa Usar modo de Ninguine gráfico Com... É... Gráficos avançados Não deixa marcado isso aqui Isso daqui também não Só se você tiver placa de vídeo Se tiver placa de vídeo Seleciona, beleza? Núcleos da GPU Bota um aqui, meu parceiro Ó, vai rodar suave Ó, memória RAM É... Baixa aqui, ó Coloca lá um 800 Entendeu? Pra você rodar suave também Pronto Agora aqui, tropa Vai rodar 90 Tentando rodar um FPS mais alto aí Mostrar FPS no jogo Puxa aqui, ó Vai rodar 90? Talvez não Porque o seu PC pode ser mais fraco Mas, mano Vai ajudar bastante Ó Iniciar aqui, ó Beleza? Espera ele... Ele reiniciar, né, mano? E tropa Não tem segredo Vocês viram aí, mano Que eu fiz tudo em vídeo Sem cortar nada Então, pô Dá uma força aí, rapaziada Beleza? Vamos ver quantos minutos de vídeo já, mano Ó Eita miséria, rapaziada Oito minutos já, doidão É louco Já vou... Não vou nem jogar, tropa Porque senão vai ficar muito grande o vídeo Mas vocês já viram eu jogando no outro vídeo lá No mesmo emulador É muito bom É o MS 4.80 Top Topzera Tá ligado? Aqui você vai colocar tudo As tuas teclas As tuas paradas Rapaziada Não tem segredo também Fechou? Daí aqui Vamos terminar de configurar aqui, ó Aqui nós já terminemos Beleza? Ó Aqui também não precisa Aqui desativa todas as notificações Pra não ficar aquele... Aquelas notificações ruins No meio da partida Beleza? Aparecendo lá Teu WhatsApp Lá Teu... Teu as paradinhas Aqui já tá setado o ASUS Rock Phone Pra rodar 90 FPS, meu querido Já tá setado, entendeu? Não precisa nem mexer Tá tudo certinho É só baixar e já era, ó Versão 4.80 Tudo certinho, meu parceiro E já era, mano Não tem segredo não, tropa Não tem segredo Não atualiza nada Não vou jogar nada E aí, enfim, rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, meu parceiro E, mano Deixa o likezão Se inscreve no canal Beleza? E... Mano, ó Outra coisa Quando acontecer isso daqui, ó Isso aqui é um bugzinho Que acontece no... Às vezes acontece no Color Change, ó Vem cá Exclui ele aqui, tropa, ó Exclui Aí você vai lá no Google Pesquisa com o Color Change Baixa o aplicativo Coloca de novo aqui, ó Ó Pronto Já era Entendeu? Aí coloca custom 1 Permitir Coloca aqui, ó Pra mudar a corzinha Já era, meu parceiro Já era Vou começar aqui o jogo Só pra você ver que a cor ficou melhor, ó Ó a cor Já ficou mais viva, não ficou? Ficou top, né, mano? Mano, o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Beleza? No mais é isso mesmo E, Mano Até a próxima E fui! Fui 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 O que é isso?